O São Paulo chega a liderança do Campeonato Brasileiro ao lado do Goiás, mas tem dois jogos a menos e saldo de gols melhor que o time de Gil. O time passou fácil pelo América Mineiro. Lances bonitos e um São Paulo ainda mais caprichoso, começando com o gol de Gustavo Nery. Depois, a frieza de Sandro Hiroshi. Ainda teve mais Hiroshi, numa bela jogada antes de sofrer o pênalti, que Marcelo Ramos bateu e fez. Foi bonito e eficiente. O São Paulo venceu e assumiu a liderança do Campeonato, com o mesmo número de pontos que o Goiás, 25, mas com dois jogos a menos. A gente está lutando para conseguir a classificação, então precisamos de bons resultados.